Música Pome cuidado, nem sempre a sorte bate sem motivos a nossa porta ou chama o nosso celular. É cada vez mais comum um golpe que começa com uma simples mensagem. A ingenuidade ou a euforia com a notícia de um prêmio é a arma utilizada por estelionatários para esvaziar contas correntes. Kátia conta que recebeu no celular uma mensagem avisando que ela tinha sido premiada com 80 mil reais. O dinheiro era de uma promoção de um programa de TV. Ela diz que desconfiou no início, mas bastou ligar para o número do torpedo e ela acabou sendo envolvida. Eu atingi bem o psicológico da pessoa, então eu fui e todos os números que eles me falavam eu ia digitando. Só que antes disso, meu tio já começou a desconfiar, aí falou para me retirar o dinheiro da minha conta. Eu retirei uma quantidade, só que uma quantidade ficou ainda retida lá dentro. Kátia perdeu 700 reais. Todos os dias milhares de mensagens são enviadas. O que não falta é gente usando o celular. A multidão é potencialmente atrativa para os golpistas. Eles enviam torpedos aleatoriamente. A armadilha está na chance de um dinheiro inesperado, aliada ao interesse de quem recebe a mensagem. A real possibilidade do golpe vir a dar certo começa exatamente quando a pessoa resolve ligar para o telefone que recebeu o celular. Vamos tentar, então. Vamos tentar de celular agora. Eu recebi agora há pouco uma mensagem no meu celular, dizendo que eu fui premiada por uma promoção da recarga. Eu queria saber como que eu faço, como é que é isso. Bem, entre atender, deixar esperando no telefone, fazer uma suposta transferência para uma central em Belo Horizonte, pedir o número do telefone de que descamos, que ele ligou de volta, se passaram bem uns 15, 20 minutos. Não tem dúvida que tem uma armação aqui. Este delegado é taxativo. Os golpes são praticados por estelionatários e a modalidade é difícil de rastrear. Segundo o delegado Anselmo Gusmão, o melhor que a pessoa tem a fazer é apagar mensagens duvidosas. Até porque, uma vez concluído o golpe, a vítima pode vir a perder mais que dinheiro. Porque ele vai te ameaçar. Eu tenho o endereço de você, eu sei onde você mora, eu sei que você tem uma filha chamada tal, eu sei, você já passou todos os dados. Você corre, você é extorquido via telefone. Você tem que pensar o seguinte, são... Por que que eu fui sorteado? Por que que eu fui... Eu me inscrevi nesse concurso? Eu faço parte desse plano? Eu tenho alguma coisa a ver com isso? Eu estou para dizer que não é 99%, não, acho que 100% das mensagens que você fala recebendo, ah, você foi sorteado nisso, você ganhou isso, isso é golpe, isso é mentira. Eles estão tentando te enganar. E a polícia prendeu o terceiro suspeito de matar a atriz Cecília Bisotto em Belo Horizonte. Os outros dois homens acusados de participar do crime foram detidos ainda em outubro, quando a jovem foi assassinada em casa, na companhia de familiares. A polícia militar informou que o último suspeito detido tem dois mandatos de prisão em aberto. Ele será encaminhado ao Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa, que é responsável pelas investigações. Mais um ônibus foi incendiado no aglomerado da Serra, na região centro-sul de Belo Horizonte. De acordo com a polícia, é um protesto dos moradores contra a morte de um rapaz de 24 anos durante uma ação da PM ontem à tarde. A polícia montou um cerco em locais estratégicos, nas cinco principais entradas do aglomerado da Serra, pela manhã. A medida foi para reforçar a segurança no local. Vans e ônibus coletivos foram orientados a não subir o morro. De acordo com a PM, o clima ficou tenso na região, depois que militares receberam denúncia de que homens estariam andando armados pelo aglomerado, ameaçando moradores. Ao verificar o que estava acontecendo, houve tumulto, correria e troca de tiros. Na ação, o pedreiro Elenilson Souza, de 24 anos, foi baleado por um militar e não resistiu aos ferimentos. Revoltada com a morte do rapaz, a população pôs fogo em um ônibus coletivo, no meio da tarde de ontem. E na madrugada de hoje, os manifestantes voltaram ao local e queimaram um outro ônibus. Eles atravessaram a caçamba, o ônibus não deu para passar, ele foi dar rélice, pegaram com armas em punho, mandou ele descer, eles e os passageiros desceram. Segundo a polícia militar, o sargento que comandava a operação e é apontado como autor do disparo está preso e o conflito sendo apurado. Está sendo feito as providências legais e eu tenho certeza absoluta que a expressão da verdade vai surgir ao término desse auto de prisão em flagrante. O rapaz morto tinha três mandados de prisão em aberto, por associação ao tráfico de drogas. Esta é a segunda vez em menos de dois anos que o aglomerado da Serra é palco desse tipo de confusão. Em fevereiro de 2011, a população também se revoltou com a morte de dois moradores do morro, um tio e um sobrinho, baleados durante a ação policial. Bom, segundo a PM, os dois militares envolvidos no caso de 2011 permanecem presos. E de acordo com a BH Trans, algumas linhas que servem ao bairro Serra tiveram seus itinerários mudados para evitar que ônibus subissem até a parte alta do aglomerado. A Webjet disponibilizou um número de telefone para os clientes que já haviam comprado passagens aéreas antes da extinção da companhia que foi anunciada na última sexta-feira. As operações de voo da Webjet já foram suspensas aqui no Brasil. A Gol Linhas Aéreas, que comprou a empresa, garantiu que vai realocar os passageiros da Webjet em seus voos sem custos. Para isso, é preciso ligar para o 0300 115 21 21. Agora, essa ligação é paga. Você que está com o seu pagamento do seu imóvel em atraso. A Justiça Federal de Minas Gerais realiza mais um mutirão de audiências de conciliação do sistema financeiro da habitação. A repórter Graziela Abram tem os detalhes. Esse já é o quinto mutirão realizado pela Justiça Federal este ano, com mais de mil ações renegociadas. Comigo aqui o juiz federal André Vasconcelos, coordenador do Núcleo de Conciliação da Justiça Federal aqui em Minas. Doutora André, quem pode participar desse mutirão? Em princípio, para essa semana, 150 pessoas ou processos que foram previamente agendados, que já têm ação na Justiça discutindo contratos desequilibrados. Que tipo de contrato está sendo renegociado? Contratos referentes ao sistema financeiro de habitação, para essa semana. Em caso de distorções, doutor, que tipo de vantagem o mutuário tem quando ele participa desses mutirões? Nos mutirões, há um aumento de pessoas com condição de oferecer melhores condições para pagamento, com alçada para poder dar maiores descontos. Redução de juros, enfim, uma diminuição no valor a pagar. Qual é a chance de resolver a situação num mutirão desses? Olha, isso varia de mutirão para mutirão. Mas a gente pode dizer, assim, de modo grosseiro, que 50%. De cada duas pessoas, uma sai com a situação dela resolvida. Eu disse que as entrevistas são agendadas, né? Por exemplo, quem quer participar e que não conseguiu agendar essa semana, que a Justiça Federal não chamou? Tem alguma chance? O que deve fazer? Bem, em princípio, os mutirões, eles vêm para instalar uma nova cultura, uma cultura de conciliação. Então, a primeira questão, a primeira necessidade de se fazer é procurar a Caixa Econômica Federal para tentar um acordo na via administrativa, se isso não for possível, procurar a Justiça Federal. Ok. Muito obrigada, doutor, pela entrevista. Todas as informações no site jfmg.jus.br. O mutirão vai até sexta-feira. E apesar do crédito mais fácil, oito em cada dez consumidores de Belo Horizonte preferem pagar à vista as compras por causa daqueles descontos. Mas alguns fatores devem ser observados para que essa economia valha mesmo a pena. O consumidor repara na decoração natalina, artifício para atrair os olhares e o cliente. Ainda mais nesta época do ano. Mas muita gente se preocupa mesmo é com preço, um fator decisivo para levar ou não um produto para casa. Se tiver mais barato, então? Sem dúvida, vai levar. Quando tem promoção, melhor. O bolso agradece. Poder comprar aquilo que de repente você estava querendo com preço melhor, mais atrativo. Depois é só escolher a forma de pagamento. Nildo utiliza quase sempre o cheque ou o cartão de crédito. Eu divido de mais vezes. Na hora das compras, o consumidor de Belo Horizonte tem uma preferência, segundo uma pesquisa da Fê Comércio, fazer todos os pagamentos à vista. Mas isso se o estabelecimento oferecer aquele desconto camarada. As pessoas querem economizar, né? Ainda de acordo com a Fê Comércio, o cartão de crédito é a principal forma de pagamento do Belo Horizontino. Só no último mês de outubro, representou 58,4% das vendas. O parcelamento com juros zero e prazos maiores agrada 78,2% de quem compra na capital. Fazendo uma comparação com a poupança, que é hoje o investimento mais usual no Brasil, que tem a maior liquidez e que tem maior acesso aos consumidores, normalmente a compra à vista é melhor do que colocar na poupança esse dinheiro e acarretar nos juros para pagar. Então isso é o que acontece normalmente. Agora, o consumidor tem que avaliar o seu perfil, se ele é um consumidor um pouco mais ousado, que utiliza de ações, de renda fixa, ele tem que avaliar tudo isso. Mas normalmente a compra à vista, com desconto, ela é melhor sim do que a parcelada. Sibeli sempre pechincha, para ela uma forma de garantir preços melhores e aumentar o poder de compra. Normalmente as lojas têm um desconto à vista, mas em cima disso você sempre chora um pouquinho, conversa alguma coisa e você acaba conseguindo mais alguma coisa.